Tempestade fiscal e trovões dos juros altos voltando ao horizonte? O que esperar para os investimentos na Bolsa Brasileira nesse contexto? Vem saber no onde investir em outubro. Após o mês de agosto bastante positivo para a Bolsa Brasileira, setembro foi marcado por uma performance negativa para o Ibovespa. Isso porque voltamos a observar a luz amarela sobre a percepção de risco fiscal por aqui, com destaque para a perda da credibilidade das regras orçamentárias e do controle de gastos no país. Outro fator que impactou o desempenho da Bolsa foi o início do ciclo de alta da taxa Selic. Afinal, períodos de elevação de juros tendem a impactar as ações de diversas maneiras. Se você quiser saber mais sobre isso, confira esse vídeo que eu conto em detalhes todos esses impactos. Olhando adiante, essas questões devem seguir nublando o horizonte para a alocação em renda variável brasileira. Mas ainda assim, podemos encontrar oportunidades. Isso porque a Bolsa segue relativamente barata, apesar do movimento recente de elevação dos preços e revisão de lucros esperados para os próximos meses. O múltiplo preço sobre o lucro do Ibovespa permanece abaixo da média histórica, embora ligeiramente acima do observado nos meses anteriores. E finalmente, vale destacar que o ciclo de queda de juros nos Estados Unidos tende a beneficiar o Ibovespa, assim como uma aceleração no crescimento chinês, cujas expectativas foram impulsionadas pelos recentes estímulos anunciados. E nesse cenário, o clima é de sol entre nuvens para a renda variável brasileira. E a nossa recomendação é de uma alocação de caráter mais defensivo, com destaque para empresas que tenham balanços sólidos, maior qualidade em seus negócios, menores dívidas e comprovada resiliência em meio a um cenário econômico ainda desafiador. Confira agora a nossa recomendação de investimentos para a renda variável brasileira. E lembre-se que elas não são as únicas possíveis, mas sim opções viáveis que selecionamos para você. E para saber em detalhes a nossa sugestão de alocação para as principais classes de ativos, acesse o link na descrição e confira na Reconect. E se você ainda não tem uma conta de investimentos na Rico, acesse o site rico.com.vc e clique em Abre a sua conta. Daí pra frente, o processo é simples e rápido. E a Rico é só vantagem para quem investe. Até o próximo Onde Investir. Tchau!